A Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra tem tido ao longo dos últimos meses colaborações com várias instituições externas. Desta vez vamos acolher, por proposta do Centro de Artes Visuais, a exposição Silêncio, que é uma mostra da coleção dos encontros de fotografia. Como sabemos, o Centro de Artes Visuais tem uma coleção significativa que resultou destes encontros e está neste momento a divulgar essa coleção. Pareceu-nos que fazia sentido acolher essa proposta, designadamente porque a Biblioteca tem espaços adequados para expor as fotografias e permite aos nossos leitores e a outros visitantes que durante a sua estada aqui na sala ou na sala do catálogo possam passar por estas fotografias e ficar a conhecer um pouco da história da fotografia e da história da fotografia em Coimbra. Porque eu percebi, os curadores tiveram essa preocupação nas obras que selecionaram e isso vai ser também interessante para quem quiser visitar a coleção aqui na sala, aqui na Biblioteca. É um prazer enorme esta colaboração, exatamente porque estamos a mostrar obras dos encontros de fotografia de Coimbra e os encontros nasceram de uma associação essencialmente ligada à Universidade de Coimbra e fizeram durante mais de 30 anos todas as suas grandes exposições em espaços da Universidade de Coimbra. Portanto, esta relação é uma relação antiga e é uma relação qualitativa, porque os encontros de fotografia foram, evidentemente, um dos momentos mais importantes para a divulgação da fotografia moderna e contemporânea em Portugal. Foram eventos que trouxeram Coimbra para o centro de uma visibilidade de arte moderna e contemporânea em Portugal e, portanto, é uma homenagem a essa tradição que aqui se sublinha. Esta exposição na Biblioteca Geral é uma exposição que traz alguns exemplos maiores da fotografia que é colecionada pelos encontros. Muitos destes autores foram convidados a olhar para Portugal quando Portugal tinha ainda relativamente pouca memória de si mesmo e, por isso mesmo, olhar para estas fotografias relembra-nos um Portugal profundo, um Portugal distante e é isso que a fotografia nos traz. Por outro lado, a exposição chama-se silêncio e silêncio porque, quando entramos numa biblioteca, normalmente os primeiros sinais que nós vemos são sinais a dizer silêncio. O silêncio destas fotografias é o silêncio daquilo que é, basicamente, a história da fotografia. O silêncio destas fotografias é o silêncio a morte.